Em relação ao Instituto da Menagem, de acordo com o Decreto-Lei nº 1002, 69, Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que a menagem a civil será em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário à autoridade que a conceder. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando, ou, atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo, ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário à autoridade que a conceder.